Oi, eu sou uma coisa que é 10 dias normais aqui, espero que vocês se inscreverem pelo loucuro dever da sua vida Ai gente, eu tô tão feliz de estar gravando esse vídeo, sabe por quê? Calma, deixa eu contar uma novidade pra vocês primeiro Vocês sabiam que eu tenho apenas 17 anos e o babado desse vídeo aqui eu conquistei com dinheiro trabalhado na internet Vocês sabiam que eu trabalho em casa, utilizando apenas o meu celular e faço mais de um salário mínimo todo mês? Gente, eu tenho a minha independência financeira com apenas 17 anos, trabalhando sem sair de casa e trouxe essa oportunidade pra você Se você também quer trabalhar sem sair de casa, mas trabalhar sério, está disposto a fazer tudo que deve Tem um link aqui na descrição pra você clicar, se você não for menor de 16 anos, clica Se você for menor, espera um pouquinho você completar 16 pra depois a gente conversar Tá certo? Então clica que você vai entender tudinho o que foi que eu fiz pra estar trabalhando assim Voltando, gente, esse vídeo é de extrema importância porque antigamente eu via várias blogueiras, várias meninas Não era nem blogueira em si, era meninas, crianças que tinham penteadeira, que tinham diversas maquiagens E elas, tipo, gravavam tour pelas minhas makes, tour pela minha penteadeira E o meu maior sonho era um dia gravar esse vídeo, era um dia mostrar, olha as minhas maquiagens Olha isso, olha a minha penteadeira E vocês acreditam que eu, tipo, eu montava a minha penteadeira Eu lembro de uma época que eu peguei um birô velho da minha mãe Pra quem não sabe o que é birô, é tipo aquelas mesas de escritório, sabe? Muito antigo, todo acabado E eu adesivei ele inteiro com uma fita adesiva de ar-condicionado Que era o que o meu padrasto trabalhava Eu adesivei ele inteiro pra ele ficar pra ser uma penteadeira Eu fiz as divisórias na gaveta com papelão E eu fazia maquiagem caseira Eu amava assistir aqui em Rosa Cuca Porque ela tinha um quadro no canal dela Que ensinava a fazer maquiagem caseira E, gente, eu fazia muita, muita, muita maquiagem caseira Só pra ter o que colocar naquelas gavetas da minha penteadeira Eu lembro que o espelho da minha penteadeira Era um pedaço de espelho quebrado Que eu só encochei assim na parede E achava aquilo muito, muito top Eu lembro que eu ficava simulando Estar gravando um vídeo Eu ficava simulando, tá mostrando as minhas maquiagens Tipo, caseira Gente, eu fazia muita coisa caseira Óbvio que ficava, tipo, bem destruído Mas aquilo me fazia feliz E eu, tipo, almejava muito Um dia conseguir ter tudo aquilo Eu tinha por volta de uns 11 anos Foi quando eu comecei a correr atrás do meu próprio dinheiro Comecei a querer trabalhar A querer, tipo, ter uma independência Pelo menos pra comprar as minhas maquiagens E daí eu comecei da banca Eu dava banca pras minhas primas E eu cobrava muito barato por mês Mas todo aquele dinheiro que eu pegava Era só de maquiagem Que eu ia comprar Nessas lojinhas de biju Onde tem maquiagem bem barata Que eu vou te contar Eu compro até hoje, entendeu? Mas, gente, eu não podia pegar o meu dinheiro Que eu já ia correndo comprar maquiagem E aquilo era a minha felicidade E foi assim Degrau por degrau Eu fui comprando um pouquinho ali Um pouquinho aqui Um pouquinho ali Um pouquinho aqui E daí eu separava, tipo, um cantinho No meu guarda-roupa Pra guardar os meus nenéns Depois eu separei uma gaveta Aí depois não coube mais de uma gaveta Eu improvisei uma bancada Eu tentava fazer essa bancada Ficar ao máximo parecido Com uma penteadeira Então eu adesivei essa bancada de branco Pra simular uma penteadeira E, gente, eu me sentia muito E as maquiagens foram chegando E Deus foi abençoando E foi crescendo, crescendo, crescendo E eu lembro que eu até enrolei Um pisca-pisca, assim Em volta da bancada Do espelho da bancada Pra, tipo, simular Que eram aquelas luzes De uma penteadeira camarim Então, tipo assim Foi uma caminhada bem lenta Mas que, tipo, Deus foi abençoando O que eu quero passar pra vocês É que Deus, ele se preocupa Em realizar os nossos sonhos E até os sonhos que deixaram de ser sonhados Porque há muito tempo atrás Eu queria muito um dia Estar fazendo esse vídeo Que eu vou fazer hoje pra vocês Porém, eu não tinha recursos E por falta de recursos Por não ver como fazer Eu acabei desistindo Eu parei de sonhar Eu parei de querer uma penteadeira Eu parei de querer muita maquiagem Eu parei, tá, gente? Eu sempre gostei Mas não era uma coisa que eu sonhava E que eu batalhava todos os dias pra conseguir Mas Deus, como eu falei Ele se preocupa em realizar Até os sonhos que deixaram de ser sonhados E na hora certa Tudo aconteceu Se você ainda não pulou essa introdução desse vídeo O que eu tenho pra falar pra vocês É que sonhem e acreditem no Deus de vocês Gente, Deus, ele ainda realiza sonhos E ele tem prazer em nos abençoar Então não desiste Não desiste de verdade Se você tem um sonho Corre atrás dele E coloca Deus como centro de tudo Porque tudo ele faz E no tempo dele Não tem cão caçar com gato, né, minha gente? O que vocês acharam? Eu queria saber a opinião de vocês Eu coloquei esse pisca-pisca Ele é de luz amarela Tipo, deixa o canquinho bem mais aconchegante Mas vocês acham que ficou pataquada? Sejam sinceros, por favor E se você é novo Caiu aqui literalmente para a casa Aproveita pra se inscrever no canal Ativa o sininho pra ficar por dentro De todas as novidades Deixa muito like nesse vídeo Porque esse like me ajuda Me incentiva É de graça E não cai o dedo, criatura Deixa o like Porque esse vídeo Não é um vídeo que vai engajar Porque eu sei que vocês gostam de ver a 30 Mas eu preciso passar pra vocês Esse marco histórico na minha vida Então é isso, minha gente Bora ver essa penteadeira? Gente, essa aqui é a minha penteadeira Ela é planejada, como vocês podem ver Ela foi feita justamente pra esse espaço Que é entre a parede E é entre o meu guarda-roupa E ela é uma penteadeira suspensa Por falta de espaço Ela foi feita do jeito que eu sempre sonhei Com luzes camarim Com espelho Com gavetas com divisória Gente, vocês não estão entendendo Eu sou muito apaixonada por ela Vou ligar aqui a luz pra vocês verem A luz é ligada na tomada Aqui, por quê? Tem um interruptor bem ali naquele canto Porém ela ficou muito Justa no canto, sabe? Daí eu não consigo Ligar o interruptor Então ela é ligada sempre Ela só liga quando eu ponho na tomada E desliga quando eu tiro Então olha Gente, foca nessa belezura Vê se não é A penteadeira dos sonhos Bom, como vocês podem ver Aqui em cima eu só deixo os pincéis Aquele outro pincel E um espelho Porque como ela já é vidro aqui embaixo Eu acho que se eu botasse muita coisa Ia ficar poluído, tá? Então, ó, deixa eu mostrar pra vocês Tenho esse porta-pincéis Que é perfeito Inclusive eu comprei hoje ele Com todos os meus pincéis de olhos Aqui nessa caneca Que eu acho também muito lindo Colocar pincel em caneca São todos os meus pincéis de pele Então eu não vou falar muito, né? Vocês sabem Pó, iluminador, blush Aqui fica esse pincel, gente, sereinha E fica o meu espelho Que serve pra gente fazer o olho, né, gente? Sempre tem que ter um espelhinho pequenininho Na piqueadeira Embora tenha esse gigante aqui Como vocês já podem ver São duas gavetas São gavetas bem fundas e bem grandes Inclusive ficou até parecendo Que eu tenho pouca maquiagem Porque é bem grande mesmo Mas olha Nessa primeira aqui Eu pedi pra que fizessem 100 divisórias Pra que eu conseguisse guardar paletas E coisas maiores E essa daqui eu pedi Pra que fizesse com divisórias Mas vamos começar por essa aqui Essa primeira gaveta Como eu falei Ela foi feita pra guardar paletas Que não iriam caber nas divisórias Então eu deixo aqui Todas as minhas paletas Vocês podem ver que não são tantas Mas elas são até grandinhas Tem essa daqui da Fenza Que é de coleção bem antiga Tem essa daqui De glitter Que é aqueles glitter prensado Com prensado, sei lá Tem essa daqui da Jasmine Tem essa daqui da Jasmine também Que ela tem um tanto de cor Tá até quebrada Ela tem um tanto de cor Que eu não sei nem quantas são Mas ela é bem antiga também Tem essa máscara que eu comprei hoje É de ouro Tem essa paleta aqui Tem essa paleta da Bella Angel De corretivo Que eu também comprei hoje Tá até lacrado aqui Vou até abrir Essa paleta aqui da Playboy Ela tem um espelhão gigante Que inclusive eu amo Daí aqui eu deixo minha tiarinha E aqui fica as minhas brumas Eu só tenho essas duas Aí aqui tem o meu Demaculante caseiro Hidratantezinho do Boticário Que eu uso também bastante no rosto Nesse primeiro aqui Eu deixei só a base Bom, nesse outro compartimento Eu deixei basicamente As coisas de preparação de pele Assim, sabe? Aqui tem iluminador Tem blush Tem esse blush aqui da Ruby Rose Tem pós Esse pós é da Bella Angel Que ele tá até lacrado ainda Tem esse aqui da Ruby Rose Que é o que eu tô usando atualmente Tem esse outro aqui Tem esse contorno aqui Aí eu tenho Outro iluminador Tem esses dois pós soltos Um da Playboy E um da Luisense Vindo pra cá Nós temos uma mistura de coisas, tá gente? Aqui nós temos corretivos E aqui temos Preparação de pele Tudo que vem antes da base O próximo compartimento É esse aqui Aqui tem uma mistura de coisas também Vocês podem ver que é mais esponja Então tem essa daqui Tem as Beauty Blenders Aí aqui tem as únicas coisas Que eu uso na boca Vocês acreditam que eu não gosto de batom? De verdade Aqui é basicamente tudo de olho, né gente? Então como vocês podem ver Aqui tem alguns cílios pochiços O resto das coisas são tudo pra olhos Então tem lápis Tem essas duas colas de cílios pochiços Máscara de cílios Olha, aqui tem as minhas sombras neon Calma Olha, tem esse pigmento aqui Tem esse duo De sombras roxas Tem essa sombra aqui Da Natura Esses glitters Que eles não são de olhos Mas eu não tô nem aí Eu uso com olho Esse aqui eu não sei nem do que ele é Eu sei que eu uso no olho também São glitters bem chamativos Eu gosto dessas coisas E aqui é a minha paleta de sobrancelha, tá? Ela é da Rino D Teto aqui de sombras Que é da Deyser também Inclusive deveria estar nessa gaveta aqui Porque Aqui que é pra ficar Opa E por último tem esse Esse quartetinho aqui de sombra também Que ele Que abre Ele é bem antigo, tá gente? É da Jasmine Eu amo esse blushzinho aqui dele E tem a tão famosa Paletinha de sobrancelha Da Ruby Rose Destruída Eu preciso de uma nova, tá? E eu espero muito Que vocês tenham gostado Da minha penteadeira Gente Toda vez que eu olho pra ela Eu desacredito De que ela realmente Tá aqui no meu papo E eu quero que você Deixe um like nesse vídeo Porque, pô Sabe que hora é? Calma aí Que não sei a hora Não é noite Então é exatamente Meu colega Menos de 44 Meu marido Vou mostrar ele pra vocês Meu marido tá desmaiado E eu aqui gravando um vídeo Eu espero muito Que vocês tenham gostado E olha Eu vou pedir uma coisa pra vocês Se vocês gostam de ver vídeo De maquiagem Mais vídeo relacionado A penteadeira Deixa aí nos comentários Ah, e lembre-se Que eu vou trazer vídeo Do Tudo Pelo Quarto Certo? Que vocês me pedem horrores E é isso, minha gente Deixa muito like Se inscreve no canal Se não for inscrito Compartilha esse vídeo Para as suas amigas Super beijo Tchau, tchau E acreditem Em os sonhos de vocês E lutem por eles Tchau